Bom dia, gente! Friozinho chegou em Santa Catarina Mas o frio foi mais à noite Tipo de manhãzinha, assim De madrugada Tava frio de manhã Tava muito frio de manhã Pra acordar cedo, tadinha das pessoas que tem que acordar cedo Tava bem frio Agora tá 15 graus, não tá tão frio E tem sol, então A gente acaba se mexendo e não sente tanto frio Eu vou levar a Helena lá Pra dança E eu também vou fazer um exame Que eu preciso fazer Então vamos fazer essas duas coisas Mãe, eu vou dormir Ela vai acordar de manhã e vai querer voltar a dormir Nesse friozinho Ah, sim, nesse friozinho dá vontade de voltar a dormir, né? É E esse cabelo aí não foi eu que amarrei, não, tá? Foi a Helena mesmo que amarrei Ela vai comer e depois vai lá Escovar os dentes, né? E eu vou amarrar teu cabelo daí, tipo Bonitinho Tem que pentear, não é só amar Ela acha que é só pegar e amar É nós duas, né? Agora nós vamos lá Ó o vento, gente Bastante vento hoje Oi Gente, agora a gente vai lá na dança E tá dando o maior vento Já desde que eu era lá que eu tava se arrumando É Tava dando vento, né? Vê tua garrafinha aí É Quando... Mãe, você vem aqui? Quando eu almoço a gente Tava dando... Já tava dando vento? É Ai, tô toda atrapalhada hoje Fui fazer exame de sangue Num laboratório que é aqui perto de casa E geralmente é muito rapidinho Eu chegava lá, já era atendida Já fazia o exame e já vinha pra casa Mas hoje demorou muito Eu fiquei lá quase uma hora Tipo, deu uma hora que eu fiquei lá Então, assim, foi uma hora de manhã Da manhã, tipo, muito preciosa E terça-feira sempre é um dia É muito corrido, né? Aqui em casa Porque tem... Eu levo a Helena De manhã na dança Busco E depois na noite tem psicóloga E daí eu saí ainda pra fazer exame Então, assim... É... Pra eu... Eu gosto de ter a casa, assim, pelo menos organizada E tá tudo fora de ordem Tudo desorganizado Tem um monte de roupa pra dobrar Isso me deixa um pouco... Olha! Tu dobrou um pouco, pelo menos Pelo menos, na verdade Tu dobrou muito, na verdade É, dobrou Então, vamos lá Vou terminar de... Continuar dobrando a roupa aqui Que o Gabriel começou E... Daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar a Helena E é isso Vou dar uma organizada na casa À tarde O Gabriel tá construindo um jogo ali Só que ele tá colocando letras Em... Tá bom, viu? Tá bonito O céu foi tu que fez? Não Não? Não Tu pegou? Ele tá colocando letras em hebraico Porque o Gabriel agora Ele tá gostando Ele largou um pouco do japonês Ele tá indo mais pro hebraico agora, né? Mas tá difícil fazer aqui Porque é mais fácil Porque é tudo... É tudo triângulo Paralelo e pípedo Ele tem que pegar as formas Porque ele quer fazer as letras ali No jogo dele Eu queria jogar o jogo Só que não tem nenhum jogo Ele imagina um jogo na cabeça dele Ele quer um jogo daquele assim Daquele jeito Aí não tem ninguém que... Eu não tenho jogo de letras hebraico nenhum Pois é Nem de alfabeto Só que um jogo de paisagens de hebraico Então, tô aqui esquentando o almoço Para as crianças Tava lá em cima Tentando dar um jeito no guarda-roupa deles Nas roupas deles Que tá bem... Tipo, só bem buscar as roupas de inverno Aquelas mais pesadas, sabe? E daí... Acabou o abcão fogo Na verdade tava separado Um lado de inverno E o outro lado de verão Aí eu queria passar E daí como tá meio estação Eu não sei Aí, tipo... Não dá pra colocar só de inverno Porque eu não sei Se já chegou o inverno Ou semana que vem Já vai esquentar de novo Então eu só queria pegar algumas De inverno Pra colocar no de verão E... Aí não cabia mais O guarda-roupa deles é muito pequeno Não cabia mais Eu precisava arrumar um espaço ali E daí tava eu Ali tentando arrumar espaço Com o guarda-roupa deles Dá uma ajeitada Thor, você tá só atrás de mim Thor Não sei o que cachorro tem comigo Nesses dias aí Que ele... Onde eu tô Ele tá atrás Só me cheirando Só atrás, sabe? Tá aqui, ó Onde eu tô Ele tá Ontem à noite eu cozinhei O Dan pegou aqui Daí ele pega uma porção Esquenta e come, né? Eu cozinhei uma lentilha Eu e o Dan A gente ama isso daqui É uma delícia É, é porque a noite a mãe Daí eu fiz só Tipo uma sopinha Ontem ficou bem sopinha Daí hoje meio que Deu uma engrossada Ô mãe Eu sei o que você fez É porque eu lembro Ontem à noite Você disse que tava com vontade Comer sopinha de lentilha É, você disse que tava com vontade É Daí você disse que ia fazer Daí eu fiz Agora a gente tá almoçando Aquele macarrãozinho Com o molhinho de frango A Helena não quis mais E o que é isso, Helena? Não quis mais Tô sem sal Ai, eu esqueci de pôr sal Eu fui fazer um brócolis Esqueci de pôr sal Mas tu comeu, né? Era ruim É, o brócolis sem sal é ruim, né? E agora não tem mais brócolis É, não Agora acabou Todo mundo comeu Eu fiz um pouquinho Só porque sempre sobra Daí eu peguei Fiz só um pouquinho Pra não sobrar Ela também tá comendo macarrão E eu peguei a lentilha Com cenoura ralada Eu quero lentilha Lentilha? Agora eu coloquei um pouquinho De lentilha ali pro Gabriel também Porque Eu disse que esse Eu fiz o prato deles Baseado Gabriel baseado no prato da Helena E esqueci que o Gabriel Com minha lentilha A Helena quer fazer um penteado Com o cabelo da Helena Será que hoje tem Educação física? Tem Hoje tem Eu tenho Pode fazer uma trança, mãe Pode fazer duas tranças E de arco Duas tranças de arco É demais Vem cá, abarra o cabelo Já tem um penteado aqui, ó Vem as crianças na escola Acabei de chegar do mercado Comprei umas coisinhas Pra fazer uma sopa Pra fazer agora à tarde A sopa pra noite Se eu vou conseguir Eu acho que eu consigo Porque a sopa é só cortar os legumes Pôr na panela E só esperar, né Mais ou menos fácil Então eu vou terminar De organizar aqui a cozinha E vou começar a fazer a sopinha Descara Vargas I was a girl All alone In the corner Drinking by herself On a Saturday night You were the guy With your friends At the doorway Pretending that you Had the time Of your life Had we met before eu já deixei os legumes aqui então agora eu já vou lavando, cortando e colocando na panela e pra aí já deixar pronto, eu ia fazer a sopa por último né, mas eu vou fazer agora e depois eu vou terminar de organizar aquilo que ainda falta organizar que eu tenho que organizar mais algumas coisas tem que limpar o chão e outras coisas assim que eu tenho que fazer em casa tem que recolher a roupa que já está seca ali fora dobrar, guardar e mais algumas outras coisas que agora eu não estou lembrando mas que eu sei que é preciso gente, vocês estão acompanhando as notícias sobre o ciclone no sul? na verdade ali no Rio Grande do Sul aqui em Joinville eles projetaram ventos de até 100 km por hora o que é bastante e está ventando bastante hoje mas assim, lá vai estar muito, muito, muito vento e assim, é algo extraordinário assim, excepcional porque é um ciclone com com características assim de furacão com força até de furacão que vai ter vento até de 120 km então assim, era para ele estar começando a tocar na terra uma hora então eu estou meio preocupada porque a minha tia mora lá então eu queria saber como é que eles estão lá e estou tentando ver aqui ah, o Fernando ele falou que o pior do vento ainda está para chegar há uma hora atrás se não custou isso vai avançar do sul para o norte hoje vai ser no meio da tarde e o começo da noite o vento pior então a ventania já deixou um morto no Uruguai e um desaparecido no Rio Grande do Sul então assim eu estou aqui em oração eu estou aqui em oração assim estou orando estou pedindo a Deus porque não tem tanta destruição porque 120 km por hora numa casa principalmente se for uma casinha de madeira com telhas não muito boas é de voar tudo de voar telhado de voar tudo então ele pode chegar até 140 km por hora é muita coisa pronto os legumes todos cortados aqui tem cenoura batata feijão de vagem agrião abobrinha tem também meu Deus como é que é o nome daquela lá que tem bastante ferro ai meu Deus aquele negócio espinafre deixa eu ver mais o que estou tentando falar rápido tudo que tem aqui tem bastante coisa gente tem uma sopa bem bem nutritiva bastante vitaminas agora é só ligar aqui preparar falta temperar não ia temperar já dobrei toda aquela roupa que tinha antes já tirei agora essa do varal então tem mais tudo isso pra dobrar mas isso eu acho que eu não vou fazer ai meu Deus vai cair peraí tem que largar a câmera pra p*** vamos ao passo a passo a passo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que é a prefeitura que tem que mandar atirar eles dali, né? A polícia realmente não pode fazer nada. É o dono do terreno que tem que mandar atirar. Não dá pra ver. É a viola que tá debaixo de uma arvorezinha? Sim, é que tá meio escondido, né? Ah, viu? Como quando você sabe que é droga? Ah, porque eu vi. Ah, dá pra ver quando é, né? Tipo, eles fumam e tem... e são em grupinhos. Tipo, não é uma família, tipo, é um grupinho de jovens, assim, e bem, assim, rasgados e bem cara de, tipo... E aí a professora falou que peidaram na sala. Oh, meu Deus! Peidaram na sala? Sim! Ai, lembra? Passou muito frio hoje da manhã, Rafa? Tava frio? Amanhã vai dar mais frio. do ADF, então vocês não tem noção, é muito frio lá na escola. É muito frio. É porque é uma... é uma região de Mato. E dá muito vento. Dá muito vento, não é uma escola fechada. Tem que andar pra ir pra sala, etc. Tem que comer. Tem que ter leito frio, assim, e é muito frio. Tomei. Na minha escola tomei. Tava dando vento. Daí o negócio lá, né, que é um negócio que passaram lá na porta, que é... parece um brilho, só que não é. Daí... tinha rasgado faz tempo. E ele ficava indo vento, daí minha mão tava muito gelada. Isso. Meu Deus, ele... Na hora de sair, daí a professora disse pra gente colocar o casal porque ela pariu, vai estar muito frio. É. Daí a professora... Olha, né? Come aqui rapidinho. Vamos tentar dar tempo de comer. Um peitinho de frango. Não dá pra acompanhar nada. Ali é rapidinho. Tu tem... 10 minutos pra comer. Vou terminar esse vídeo por aqui porque a Helena só vai comer aí, ó. Vamos. Rapidíssimo. Tchau, gente. Beijo e até amanhã. Tchau. 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 E aí